Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui algumas dicas sobre a continuação do evento do Tormin, acho que é importante eu fazer mais um vídeo completo aqui, porque a gente tem o evento de 2x rolando, pra quem assistiu o meu vídeo de ontem sabe como é que funcionou e tudo mais, e eu quero falar pra vocês também sobre o campeão da fusão aí, pra eu ajudar vocês a decidir se vocês vão pro campeão da fusão ou se vocês ficam com o evento do Tormin aqui, ou se vocês tentam fazer os dois, né? E também eu sei que tá rolando aí na comunidade já, provavelmente, muito provavelmente, as skills do boss novo do conteúdo novo, mas eu já avisei que o conteúdo novo eu vou falar tudo que eu tiver pra falar, provavelmente na terça-feira, que é quando tá liberado pra eu mostrar o Test Server aqui, então na terça-feira a gente vai fazer uma live sobre o Test Server, vamos jogar o conteúdo novo e tudo mais, tá? Até lá, eu provavelmente não vou comentar nada, porque eu prefiro comentar tudo lá, beleza? Meu nome é Henrique, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, isso é mais delongas, e vambora pro vídeo! Muito bem então, galera, muita gente me comentou aí, Yang 5.600 pontos foi muito complexo aí no aprimoramento de artefatos, e realmente foi bem pesadinho, mas é 50 pontos de neve aqui, então na minha opinião é pesado, mas a recompensa tá valiosa também, 50 pontos de neve aqui pra um evento só tá bem interessante, né? Bom, tem algumas coisas pra comentar com vocês aqui com relação à abertura de fragmentos, galera, e como pra quem viu meus shorts ontem, pra quem tá acompanhando os shorts aqui, ou tá me acompanhando lá no meu Instagram, me acompanhe no Instagram, eu falei lá, mas não dava pra falar tudo sobre o evento, né? Pra quem não fez o evento da aranha, eu não vou nem comentar sobre ele aqui, já era pra ter feito, e aqui, então, sobre a abertura de fragmentos aqui do 2x ancião, tá galera? Então eu já peguei algumas partes aí, são 350 partes, então em geral você vai ter que pegar essas partes aqui, especialmente porque a gente já tinha concluído que se a gente pulasse uma parte, ou pegar só, por exemplo, 50 partes, eu acho que é do evento ali do caminho qualquer coisa, aquele evento do caminho qualquer coisa ali, a gente poderia pular 200 pontos, eu acho dele, porque eu acho que ele vai dar 250, você poderia pular 200, pegar só 50, e aí acabou pular, você tem que pegar tudo que tiver pela frente aí, tá? Então você tem que ter essa noção. Só que isso aqui tá dando 200 pontos, né galera? Então tá bem complicado aí, tá? Eu acho que é importante você vir pra esses 200 pontos aqui, mas você tem que lembrar o seguinte, sagrado, galera, por mais que aqui o sagrado vai valer 250 pontos, é, 500 caso você tire um lendário, né? É, daqui a duas semanas tem 2x sagrado, então se você pretende abrir durante o 2x sagrado, que é o melhor momento pra você pegar lendários de fragmentos, ou se você pretende fazer a fusão, gastar sagrados nesse evento aqui, é bem ruim, tá? Porque a gente tem essa perspectiva aí do 2x sagrado daqui a dois finais de semana. Então, vai ser complicado. Eu abri os meus 50 e poucos anciões aqui, tá? Que eu tinha, é... E aí eu também resgatei dois épicos que eu tinha aqui do... do... que tava guardado aqui nas minhas fusões, é... Aqui por partes, eu tinha dois épicos aqui que eu resgatei também, que foi a de J. Marcia e mais um da torre da perdição, se eu não me engano, é... e eu ainda faltam alguns... algumas partes aqui. Eu acho que eu vou buscar essa pontuação que falta aqui com fragmentos do vazio, tá? Porque eu tenho 40 do vazio e eu realmente não quero gastar os meus... é... os meus sagrados. Mas eu só vou gastar isso aqui na finaleira, era, zera, beira do domingo. Por quê? Porque até lá eu vou ir ganhando outros fragmentos anciões. Vou ganhar mais fragmentos anciões da torre, vou ganhar mais fragmentos anciões do CB, Vou ganhar mais fragmentos anciões, então eu só vou abrir isso aqui mesmo na finaleira, era, zera do domingo, tá? Porque se eu conseguir completar, eu não preciso gastar os meus... é... do vazio, nem os meus sagrados, nem nada. Então, eu diria que é isso. Agora, vamos lá pra fusão, porque eu quero falar pra vocês sobre a fusão, porque daí a gente faz a decisão se vale a pena vocês abrirem agora mesmo ou não, né? Pra mim vale a pena, porque eu realmente quero seguir e tentar fazer os dois eventos. Mas pra quem não vai fazer os dois eventos, talvez vai valer a pena só fazer esse aqui. Enfim, vamos ver o campeão da fusão primeiro. Tá na tela pra vocês aí, então, Blizzard the Howler. Provavelmente vocês já viram as skills dele ontem, porque ontem, sexta-feira, foi um dia que tá tendo um evento internacional aqui na minha cidade, do Paco, que é a arte marcial que eu tenho uma escola, que eu pratico, que eu dou aula, né? E eu tô participando desse evento, tô participando da organização, então acabei que eu só cheguei em casa... Inclusive, eu tô gravando esse vídeo agora, que eu acabei de dizer que eu cheguei em casa faz uma hora, mais ou menos. Eu cheguei em casa oito horas da noite e eu saí às seis da manhã, então eu não tive como gravar esse vídeo ontem. Mas, tô aqui gravando hoje pra vocês. Inclusive, não vou fazer a live, porque eu tô morto de cansado, mas eu falei o vídeo, pelo menos eu vou gravar. E amanhã eu tenho o evento das nove da manhã até de noite, e domingo eu tenho o evento de de manhã até de noite de novo, né? Eu até tô pensando em fazer uma live do evento, mas se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já perdeu essa live, porque a live vai ser no sábado e esse vídeo vai sair no sábado. Enfim, vamos lá, então. A habilidade 1 dele aqui, então, ataca três vezes aleatoriamente, cada acerto tem 50% de chance de colocar um congelado no inimigo por um turno, tá? Ok, interessante essa habilidade aqui, muito forte pro Cavaleiro de Fogo, por exemplo, mas eu vou fazer questão aqui de comparar com os outros bonecos que tem mais ou menos essa função também, tá? Então eu vou tirar aqui dele da tela rapidinho, pra gente comparar aqui, por exemplo, com o Yakau. O Yakau, ele ataca o inimigo duas vezes, cada acerto tem 50% de chance de colocar um malefixo de congelar e ignora a defesa. Então, no fim, ele vai ser melhor que o Yakau aqui na habilidade 1. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o outro campeão, que se eu não me engano é daqui, que é o Criodan, o Criodan também, ele vai ter aí ataque inimigo três vezes, tem 35% de chance de congelar. Então dá pra ver, e tem mais um que saiu agora, que é novo, mas eu acho que ele não tem, a chance dele não é tão alta assim, mas, enfim, não vou nem procurar aqui, porque eu realmente não sei qual campeão é. Mas já temos aí, então, uma perspectiva boa, porque vai ser melhor do que o Yakau, e o Yakau já é um campeão muito bom pro Cavaleiro de Fogo. Só que o Yakau, ele tem uma vantagem muito grande, que além de ele ter o congelar pro Cavaleiro de Fogo no difícil, ele vai ter... eu tô falando Cavaleiro de Fogo, mas é no difícil, né, galera? Vocês entendem isso. Ele tem o diminuir speed também, que é super importante, tá? Habilidade 2 dele, remove qualquer malefício de atordoamento, dormir, medo, medo real, congelar, provocar ou petrificação de todos os aliados, e também coloca, depois, né, coloca um aumentar a defesa em todos os aliados por dois turnos, e também coloca uma proteção de aliados em todos os aliados menos nesse campeão. Muito forte essa habilidade aqui, bem interessante, bem legal aí pra CB, pra quem tá no começo, pro meio do jogo, e não tá fazendo time imortal, tá tentando montar aí um time de sobrevivência pro CB, é muito forte essa habilidade, que você consegue limpar o atordoamento ao mesmo tempo que você tá aumentando a defesa e dando a proteção de aliados. Então, muito legal essa habilidade, que ela tem 3 turnos de tempo de espera, tá? Já me surpreendeu aqui, tudo bem que a última habilidade tem que ser de muitos livros, né, mas, pô, se você der sorte de botar 2 livros nessa habilidade aqui, ele já fica muito forte aí pra proteção, pra PVE e etc, tá? Agora, a habilidade 3 dele ataca todos os inimigos, tem uma chance de 100% de colocar um congelar por um turno, e também tem uma chance de 100% de diminuir o medidor de turnos de todos os inimigos em 30%. Também bem interessante essa habilidade aqui, pro Cavaleiro de Fogo vai ser legal. Eu acho que o Jakal, ele é um pouco melhor pro Cavaleiro de Fogo, pelo fato de diminuir velocidade, tá? Mas esse campeão aqui pode muito bem entrar no lugar dele na maioria das composições aí, e ele vai ter esse fator de proteção que também é bem interessante. A passiva dele, sempre que um inimigo tentar colocar um congelar, nesse campeão instantaneamente, transfere desse campeão de volta pro inimigo que tá tentando colocar um congelar, que também é bem legal. E, sempre que esse campeão for morto, revive ele com 30% de vida e 30% de medidor de turnos, e coloca um reviver ao morrer nele por um turno. Bem legal também, eu gostei muito desse reviver ao morrer aqui, faz com que ele seja até um pouco melhor que o Tormin nesse sentido, porque ele revive, e depois ele revive de novo, né? Tem um turno de tempo de espera, aliás, tem três turnos de tempo de espera aqui, mas eu achei bem interessante o do Tormin, por exemplo, o reviver dele, se não me engano, é sete turnos de tempo de espera, né? Ele é um campeão de defesa, então eu imagino que ele vai ter estatísticas boas, eu não tenho ele no test server ainda, ou se eu tenho eu não vi, porque eu cheguei em casa e saí correndo pra gravar o vídeo, mas ele parece ser um campeão bem forte, galera, bem forte mesmo, assim. Na minha opinião, ele é um campeão muito parecido com o Tormin, só que ele é um pouco mais de suporte, e ele é um campeão mais ativo, ele congela na habilidade 1, ele congela na habilidade 3, enquanto o Tormin, ele vai ser um pouco mais passivo, o Tormin congela na passiva, congela na habilidade 1 também, né? E a habilidade 3 dele tem uns Provoke, uns rolês assim, mas eu acho o Blizzard um pouco mais ativo, um pouco mais ofensivo, né? Em compensação, eu acho que o Blizzard, ele é muito mais um campeão pra PvE do que pra PvP, eu não acho que ele vai ser um super campeão pra PvP, já o Tormin, ele é um campeão muito bom pra PvP. Então, na minha opinião, o Tormin, ele vai ser mais interessante pra arenas, pra conteúdos do jogo também, mas pra os conteúdos PvE, Torre da Perdição, Dungeon, etc, eu acho que o Blizzard vai ser até melhor que o Tormin, na minha opinião, tá? Mas é lógico que eu não testei ele e tudo mais, pra ter certeza absoluta. Então, concluindo a minha análise aqui, Blizzard versus Tormin, na minha opinião, pra quem tá no começo e pro meio do jogo, o Blizzard vai ser melhor que o Tormin, o que é uma excelente notícia, porque eu vou chutar aqui que a maioria das pessoas que são no começo e pro meio do jogo ou nem tentaram fazer o Tormin ou desistiram na metade, tá? Então, na minha opinião, o Blizzard, ele é um pouco melhor pra quem tá no começo e pro meio do jogo do que o Tormin. Agora, o Tormin, ele é mais difícil de conseguir porque ele é um lendário do vazio, né? E ele é um campeão que vai ser melhor pra PvP, então ele vai ser bem melhor do que o Blizzard pra contas de late pra endgame, né? Final pra finaleira do jogo, vamos colocar assim. O Blizzard, por exemplo, na minha conta não faz diferença nenhuma. Não vou usar esse boneco aqui pra nada na minha conta, mas o Tormin eu uso, né? Agora, pra quem tá mais no começo do jogo, tu ter uma proteção de aliados, com aumentar defesa, com clans de malefício, é mais importante do que tu ter, por exemplo, o provoke que o Tormin traz na habilidade 3 dele. Ou o contra-ataque ele traz caso o inimigo esteja congelado e com queima-vida. Então, na minha opinião, o Blizzard é mais interessante pra quem tá no começo e pro meio do jogo. E pra fechar aqui a questão da fusão, galera. A fusão, ela começa como eu já tinha previsto a CT aí na quinta-feira da semana que vem, tá? Não temos o calendário da fusão ainda, não sei como é que vai ser o calendário, se vai ser difícil, se vai ser fácil. Porém, sabemos já que vai ser uma fusão mista, tá, galera? Então, é aquele tipo de fusão que não vem com campeões épicos nem raros. Você vai ter que conseguir... Na verdade, ele vem com campeões épicos, né? Eu não sei quais são os épicos aqui, mas enfim. Ele vem com campeões épicos e você vai ter que fazer... completar os eventos pra pegar fragmentos. Com esses fragmentos, você funde os campeões épicos e com os campeões épicos, você funde o campeão lendário, tá? Então, é aquela fusão mista, né? A fusão que vem com um pouco de cada. Essas fusões tendem a ser um pouquinho mais difíceis, mas essa é só uma tendência. Pode ser que não seja assim. Então, eu espero que seja um pouco mais fácil essa fusão, tá? Então, de novo, quinta-feira da semana que vem. Aí, agora, a gente volta pra mesma pergunta, tá? Que é... Abro ou não abro meus fragmentos agora pra o torneio de perseguição de campeões? Se você vai pro torneio, eu diria que você tem que conseguir esses 4.200 pontos, porque dá 200 pontos de neve aí. Então, vai atrás desses 4.200 pontos, com certeza, tá? Agora, se você não vai pro torneio, talvez seja o momento de você decidir não ir pro torneio, inclusive. Talvez seja o momento de você olhar e falar assim, cara, se eu gastar tudo agora, eu perco, com certeza, a fusão. Só que tem um problema. Deixa eu contar um segredo pra vocês aqui, tá? Até o fim do evento do torneio, a gente tem mais 2 eventos de abertura de fragmentos ainda. Se eles vierem pesados de pontuação, como tá vindo esse aqui, possivelmente você não vai ter fragmentos. Então, eu diria que se você faz uns cálculos, você consegue sobreviver a mais 2 eventos de abertura de fragmentos? Se não, vai ser muito difícil de você conseguir o torneio. E aí, eu diria o seguinte, guarda tudo e vai pro blizzard que você garante pelo menos 1 lendário. Tá? Então, acho que essa é a conta que você tem que fazer. No final de semana que vem tem 10x e no outro tem 2x sagrado. Então, é isso que eu falo pra vocês se perguntarem. Eu consigo fazer pontos legais no 2x sagrado e no próximo 10x? Porque se a resposta for sim, como é o meu caso, por exemplo, eu diria, beleza, abre até pegar os 4.200, faz a fusão, pega o blizzard e pega o torneio também. Agora, se a resposta for não, galera, na minha opinião, se você está no começo e no meio do jogo, full blizzard vai de fusão mesmo, que é mais garantido, tá? Não estou dizendo que a fusão vai ser super fácil e que qualquer um vai conseguir, mas é mais provável que a galera que está no meio do começo do jogo consiga fazer, tá? Em geral, eu acho que se você estiver fazendo as dungeons 20 e você tiver uma quantidade legalzinha de fragmentos guardados, você deve conseguir finalizar a fusão do blizzard, tá? Essa é mais ou menos a minha perspectiva aqui. Galera, como eu falei, não vou falar aqui sobre o conteúdo novo ainda, terça-feira tem live do conteúdo novo, tá? Então, eu quero que vocês deixem aí pra mim nos comentários o que vocês acham que vão fazer a princípio, observando esse vídeo aqui. Vão abrir? Não vão abrir? Abriram antes de eu comentar aqui? Aí eu vou puxar a orelha de vocês, porque eu já falei que a melhor forma, especialmente pra quem está no começo do primeiro jogo, especialmente pra aqueles que tem poucos fragmentos, esperem sempre o meu vídeo, porque eu sempre dou a dica de se vale a pena ou não abrir os seus fragmentos aí. Então, deixem nos comentários se vocês já abriram, se vão abrir, se vão pros pontos, se não vão, e é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo e tchau.